Se você tem vários perfis ali no Instagram e gostaria ali de poder gerenciar eles tudo de uma vez só, de forma automática, postando de maneira automática, fazendo lives através do OBS, do Vmix, do Streamlabs e ainda por cima, tendo a oportunidade de ganhar uma graninha com tudo isso, eu quero apresentar pra vocês o Promove Gran. Dá uma olhada aí. Bom, pessoal, pra gente começar, você vai entrar na página oficial, que é o promovegran.com. Essa é a tela principal, onde você vai clicar aqui em inscrever, ou talvez se conectar, caso você já tenha uma conta. Primeira coisa que você precisa fazer, assim que entrou aqui no nosso painel de controle, é vir aqui no gestor de conta e clicar nesse botão de adicionar perfil do Instagram. Você pode adicionar quantas contas você quiser, no caso eu adicionei a minha principal lá do canal, Agape Multimídia. Se você ainda não me segue lá no Instagram, anota aí, arroba Agape Multimídia em todas as redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, Twitch, Agape Multimídia, pesquisa lá e me segue lá. No caso aqui eu criei uma pra testes apenas, Agape MM.Testes, não precisa seguir essa conta, tá, pessoal? Isso aqui é só pra eu testar mesmo, mas é nesse local aqui que você vai estar incluindo a sua conta. Feito isso, então, eu quero testar o primeiro recurso aqui, que seria o Livestream RTMP Pro, que na verdade é você estar configurando aí o seu OBS, Vmix, Streamlabs, pra poder estar fazendo a sua transmissão direto para o Instagram. Você pode perceber que as contas que você tem adicionadas vão aparecer aqui do lado esquerdo. É só selecionar uma das contas aqui, clicar na sua engrenagem, e você vai ter aqui o endereço pra estar inserindo lá no OBS. Mas antes de estar fazendo isso, seria legal a gente padronizar o OBS, ou Streamlabs, ou Prism, tanto faz, aquele software que você gosta de usar aí, pra poder estar no padrão do Instagram. Pra isso eles têm aqui em cima um link de instruções, você pode assistir o vídeo oficial deles, explicando como é que faz, mas você pode também copiar essas configurações aqui, estar inserindo lá no OBS, e também baixando já o arquivo de configuração completa já do OBS e do Vmix. Você clica aqui no link, eu vou descompactar aqui o arquivo. Estando descompactado, é só abrir o OBS aqui, eu tô com uma instância limpa do OBS aberta, eu vou vir aqui em perfil, clicar em importar, e procurar aonde eu descompactei aquele arquivo. Selecionar a pasta, e pode ver que o perfil foi carregado aqui, direto no OBS. Assim que eu clico, olha só, ele já carrega então aqui as configurações padrões para o Instagram. Vamos dar uma conferida. Vou clicar aqui em configurações, saída, olha só, ele colocou no padrão a taxa de 4000 kbps de bitrate. Aqui na aba vídeo, pode ver que ele colocou já a resolução na vertical, 1080x1920, que seria o Full HD, só que na vertical. O FPS também está em 30, lembrando que o Instagram não aceita a live em 60fps. E agora só restou mesmo a gente colocar as informações de servidor e a chave do servidor. Eu vou pegar aqui a minha chave. Assim que você já clica na caixa, que ele já copia para você, não precisa usar o botão direito do mouse. Vou aplicar e pronto, as configurações aqui do nosso OBS já estão prontas para fazer a nossa transmissão. Agora basta você então criar a programação que você quer transmitir e vamos fazer um teste. Lembrando que o Instagram então faz a sua live ali na vertical, olha só como é que eu coloquei aqui a minha câmera. Eu coloquei ela de lado, tá? Para ela obter aqui esse resultado. A grande vantagem da gente estar fazendo a live não direto pelo aparelho celular no Instagram, mas sim usando aqui o Promovegram junto com o OBS, é a facilidade de você construir uma programação para a sua live. É claro que a live no Instagram continua com as regras do Instagram, então se eles limitam lá para uma hora de live, vai continuar sendo uma hora de live. Para perfis verificados no Instagram, essa live sobe para quatro horas. Mas o interessante também é você fazer toda uma programação para a sua live, colocar overlays, lower thirds, colocar captura de tela, toda aquela programação de uma live bem completa você pode estar fazendo também para o Instagram e não só aquela live só com a câmera, como é feito pelo aparelho celular. No momento eu estou inserindo aqui só uma lower third aqui em cima para aparecer, para você ver que dá para a gente incluir qualquer elemento aqui na nossa live, como se fosse uma live para o YouTube ou para o Facebook. Estando pronta aqui toda a sua programação, o procedimento correto é sempre iniciar a transmissão primeiro aqui no OBS, Streamlabs, Prism, O software que você usar inicia primeiro no software para depois iniciar a transmissão lá no painel de controle. Aqui no painel de controle eu vou estar fechando então as configurações e você pode ver que tem várias outras configurações que a gente pode fazer antes de estar iniciando a nossa transmissão. Uma delas é você também estar colocando comentários e já clicando aqui para fixar os seus comentários. Essa prévia que aparece aqui do lado direito, talvez ela esteja travando um pouquinho, mas ela não é uma prévia para você ficar vendo a live em tempo real. Para mim, pelo menos nos meus testes aqui, ele serve muito mais para você estar acompanhando os comentários e não precisar ali de um celular na mão com outra conta para acompanhar a sua live. Você pode acompanhar ela aqui com todos os comentários subindo, inclusive quando eu testar aqui os comentários você vai ver que a gente pode fixar, excluir e interagir com eles. Vou vir aqui nas opções avançadas, você também pode estar modificando o seu vídeo, girando ele, colocando ele em escala, você pode dar um título para a sua live, você pode marcar aqui também para ele postar automaticamente no IGTV assim que terminar a sua live, marcar para dar uma saudação automática quando uma pessoa entrar aqui na sua live e também selecionar aqui para ele parar automaticamente a sua live depois de 60 minutos, que seria o tempo padrão do Instagram. vou clicar aqui em iniciar, pode ver que já apareceu aqui no celular a notificação, eu vou abrir aqui para a gente ver e olha só, já está aparecendo a nossa transmissão certinho. A saudação também já apareceu de maneira automática, vou fazer alguns comentários aqui, vou escrever qualquer coisa mesmo, só para a gente fazer o teste. Olha só, aqui no computador você pode ver que todos os comentários vão aparecendo aqui na nossa prévia, você pode excluir os comentários e também fixar clicando aqui no alfinete. Para desfazer é só clicar no alfinete de novo e você mesmo pode responder ou também fixar algum comentário direto aqui no painel de controle. Pode ver que o comentário fixado ficou aqui embaixo. O mais interessante é que todo comentário que você faz, você pode também salvar esse comentário para de repente usar ele futuramente em outras transmissões. De repente alguma informação que é válida também para outras lives, você pode clicar aqui em salvar e depois vir aqui na lista para resgatar esse comentário que você já fez anteriormente. Assim que terminar então a sua transmissão, se você quiser encerrar antes da 1 hora, é só clicar aqui primeiro em parar transmissão, sempre lembrando de fazer esse procedimento de estar parando primeiro aqui no painel de controle e depois parando lá no BS. Quando você para aqui no painel de controle, ele já pergunta para você se você quer postar no IGTV ou simplesmente descartar essa live. Era uma das perguntas mais feitas no vídeo que eu já tinha aqui no canal sobre transmissão no Instagram, se a live ficava salva no IGTV ou não. Por esse método aqui do Promovegram, ele salva sim lá no IGTV, assim que você termina. É só marcar aqui, se quiser também já deixar um título, clicar em finalizar a live. Vou abrir aqui o meu OBS, interromper também a transmissão aqui. Outro recurso que eu quero mostrar para vocês, está aqui no painel de controle que é o Live Advance. Nada mais é do que você poder estar fazendo live também no Instagram, não com o OBS, mas com arquivos que você já tenha gravado aqui no seu computador ou que também estejam em outras redes sociais, assim como no YouTube, no Facebook e no próprio Instagram. Eu vou fazer um teste aqui com um arquivo do YouTube. Vou vir aqui nos meus vídeos do canal, vou pegar o link de um vídeo que eu já postei aqui no canal, vou clicar no ícone aqui do YouTube, inserir esse URL, clicar na flechinha, e olha só, ele já carregou o vídeo que tem lá no YouTube, que eu já postei lá, e eu posso fazer todo o procedimento de uma live normal. Tudo aquilo que você viu aqui com referência aos comentários e também com as opções avançadas, eu posso modificar aqui e clicar em iniciar transmissão. Pode ver que aqui no celular também já apareceu o recado aqui para mim, e a live já está acontecendo no meu Instagram. Lembrando, é claro, que a resolução do YouTube é diferente da resolução do Instagram. O Instagram está na proporção 9x16, e o YouTube está na proporção 16x9, então você pode ver que ele preenche a tela aqui, porque o vídeo lá no YouTube está na proporção diferente. Mas se você quiser também girar o seu vídeo para que ele preenche a tela, é só clicar aqui, você pode ver na prévia que ele preencheu, mas na vertical. Uma das funções também bem interessantes aqui do painel de controle, é que você não precisa estar fazendo esse tipo de transmissão no exato momento que você acabou de colocar os arquivos aqui. Você pode também agendar. Isso mesmo, você pode escolher aqui uma data, um horário, como você já carregou o arquivo aqui, ele vai fazer a transmissão no agendamento que você acabou de criar. Ah, e uma informação que também não posso deixar passar, é que você também pode ganhar dinheiro, cara. É isso mesmo, você pode ganhar uma grana aqui com o PromoveGran, através do sistema de afiliados dele. Aqui do lado esquerdo, você vai clicar em afiliados, vai vir aqui em configurações, e esse link aqui que você tem, no caso esse aqui, é o meu link. Todas as pessoas que usarem esse link e fizerem uma assinatura aqui do serviço, você vai ganhar 20% de comissão em cima ali da assinatura que a pessoa fizer. Muito bom, né, pessoal? Além da gente estar usando um ótimo serviço aqui de live para o Instagram, também dá para tirar uma graninha. É, pessoal, e é exatamente sobre isso que eu queria falar com vocês. Vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, com o meu link de afiliados do PromoveGran. Se você pretende, então, adquirir uma assinatura aqui do PromoveGran, clica nesse link, não vai direto lá no .com, não. Clica no link que eu vou deixar aqui na descrição para você poder dar esse agradinho aqui para o canal e eu também poder ganhar uma graninha e ajudar no sustento aqui do canal. Beleza, pessoal? Dá essa moral aí para mim, vale cada centavo, porque eu não mostrei todas as funções que tem aqui no painel de controle. Você pode também programar posts para várias redes sociais. Você que tem muitas redes sociais ali no Instagram, muitos perfis no Instagram, você pode programar posts para que ele poste tudo de uma vez só em todos os perfis ao mesmo tempo, tudo através daquela função de agendamento. Você pode também estar fazendo uma live no YouTube e replicando essa live no Instagram ao mesmo tempo, usando aqui o painel de controle. É muita opção para um preço bem barato. Se você depende desse serviço, olha aí, é uma ótima opção para você estar adquirindo. Lembrando que se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as novas notificações, não vá embora sem deixar aquele like e dar confiança. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Até as próximas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.